Música Então, quantas filhas o pessoal deve ter? Nenhum Ela tem que descobrir que não existe esse ser Aí o que vai acontecer no mundo vizinho? Vai aparecer o casal com o filho Seguindo a vontade que tem que ser Mesmo Isso que é viver sem preocupação Quando a pessoa fica programando isso, programando aquilo Programa tudo Ela fica, ninguém quer estudar a verdade Ela vira um computador ambulante Programando coisas Nunca dá um certo o que ela programa Sempre programando e nunca dá certo Sempre com problemas Quando existe o que? Uma mente divina que já programou tudo de forma integrável Não sou eu o autor dessa frase A base toda do autoconhecimento é viver sem preocupação Não importa que esse mundo aparente existir Se ele está bom para nós, ótimo Vamos detectar Curta a vida que a vida é curta Aparentemente falando é isso Curta a vida que a vida é curta Ou seja, a aparência ela é transitória Mas vale a pena ser disputada como um playcenter Ninguém vai sair por aí Porque o mundo é só dentro de mim O absoluto Eu vou ficar dentro de uma caverna Meditando Está perdendo Essa diversão E nunca mais se repete Isso sim É transitório Qual é o valor do transitório O valor do transitório é não se repetir Qual é o valor do real Saber que transitório é transitório São esses dois valores Quem souber trabalhar com esses dois valores Ele vai ver bem Então o valor do transitório é não se repetir Então bom ou mal Ele é aparente Nós estamos no absoluto Quando ele está sendo visto como transitório Porque existe uma verdade por trás disso Que é Deus E isso está sendo mesmo A ação de tudo Passa a repetir essa harmonia para nós E nós vivenciamos isso É o tal do playcenter Que vale a pena curtir Eu estou dizendo pelo fato de nunca se repetir Essas experiências A pessoa brinca de ser pai Não sei quem Figo não sei de quem Avó não sei de quem A brinca de ser chefe Não sei de quem É brincadeira isso daí Nós somos realidade posse A dimensão na nossa mente É a onisciência Não é uma programação humana De crenças É a onisciência que é um fator De avaliação nossa Conhecendo a onisciência Que nós temos a certeza De que vai surgir a cada agora Um alto suprimento Não é preciso ficar armazenando nada Então eu aconselho que as pessoas que têm as coisas E a onisciência de que o transitório é irreal Que o real é nosso alto suprimento É absoluto O carro não deverá ser roubado Se for roubado E ela vai ser substituído Pela mesma consciência Que é o que está na Bíblia Em três dias O reerguerei Destruireis esse templo Três dias O reerguerei O número três na Bíblia Significa uma verdade absoluta ali Onde tiver um número três na Bíblia Significa que naquela passagem Há uma verdade absoluta expressa O que significa isso? O Jesus falou também Se tiver que roubarem a cúnica Dê também a capa O cidadão humanamente bom Fala assim Ah, coitado Ele é ladrão Eu não sou Eu vou dar isso mais pra ele Antes eu estar Também em posição de Poder ser roubado O que estará me posicionando ladrão Isso daí É o ego humano funcionando O que é o eu real funcionando? Saber que eu sou ou um Nada mais além de mim existe Pode aparência Pode passar um ladrão Pode passar dez Cinquenta Aquilo é uma quadra aparente Tá me enganando Como se fosse real Mas não é Então é o caso De olhar de cara pra ele A cena toda E internamente aguardar Essa mudança interna Então olha só Enquanto que nós estivermos achando Que o ladrão é ladrão Nós perdemos o que? Nós perdemos Aparentemente A noção de unidade Se eu não tivesse perdido Eu seria um ladrão igual Se eu sou um com ele Então eu também estou roubando Meu carro Eu não posso reclamar Então Os acontecimentos Por isso que eu disse Os acontecimentos visíveis Mostram As falhas da meditação No instante A base toda A percepção da unidade E Perceber Essa unidade Significa viver Essa unidade Como real É aí que a coisa fica interessante Então por exemplo Eu sou Como todo mundo aqui O mesmo eu Então nós todos somos Suprimos de tudo o que precisamos Quando eu venho aqui Eu trago uma folha dessa Vamos supor Essa autora Escreveu esse texto Em inglês Escreveu lá Para o pessoal dos Estados Unidos Quando as pessoas Assistiam Ou compraram esse folheto A compra desse folheto Foi O suprimento para a editora E talvez para ela Não sei Ela funcionou como suprimento Da mensagem Quando eu tirei a copa Para trazer aqui Isso aqui Seria um suprimento Para A pessoa do Xerox Que não tem nada a ver Com esse negócio Aparentemente falando Mas existe uma É um todo em ação É isso que nós estamos É A gente precisa Habituar a aceitar Não existem ações isoladas Existe um todo Mas esse todo Não é aparente Ele é Absoluto Se a gente ficar falando aqui Aquela pessoa que tirou a copa Ela é o Cristo Se eu falar como pessoa humana Não é Porque A partir do momento que Entrou no terreno humano Será que será uma copa Por exemplo Mal tirada Ou falar que o Cristo Tira uma copa Embaçada Percebe que Nós não podemos misturar Deus com a aparência A verdade é essa daí Deus está Aqui mesmo Na dimensão Que a mente humana Não capta Diz que a meditação Com esforços Perder tempo Não é Com esforço mental Que se medita É receptividade Ciente de que A consciência iluminada É a única Que está aqui Que é a nossa Aí sim Com silêncio A consciência iluminada É a minha Ela abrancha Enfim Então é a meditação E Noção de unidade Ou de presença Enfim a mesma coisa Eu acho que vale a pena gravar Quem puder é grave Só Pronto Tem a minha aqui Quem mais está faltando É Olha Isso aqui está Um problema Aí que está Olha Tem umas que chegaram Chegaram depois É Chegaram depois Dá uma olhada Porque tem um Botinha aqui Para Tem um Outra coisa que eu notei Foi o seguinte Que tem Tem muitas pessoas Que estão meditando De forma perfeita mesmo A nossa pessoa vai ter seguindo Eu deixei Eu deixei umas cópias a mais Quem mora perto de alguém Faz um rolinho De combinar E tira cópias Vou fazer a meditação agora Eu vou Explicar Eu coloquei Um texto assim O título do texto É Cedendo a totalidade De Deus As pessoas que estão Com dificuldade De fazer a meditação Sugeriam o seguinte Quando fecharem os olhos Fazendo a meditação Coloquem uma ideia É o seguinte Que essa meditação Vai ser Na verdade Uma rendição Total A presença Total de Deus Meditação na verdade É isso mesmo Deus é Toda a existência A gente medita Para reconhecer isso Então se nós ficarmos Com aquela preocupação De afirmar Que Deus é Correr Deus é único Ficar afirmando mentalmente Uma Que Essa força mental Ela não vai Funcionar No campo Que a gente deseja E o outro Pode levar até a fadiga mental Ficar mentalizando Mentalizando E dar aquela impressão Que mentalizou Que fez isso e aquilo E não Funcionou Ele é pelas frases Que eu senti nada Fiquei um tempão lá Meditando que eu e pai Somos um E não senti nada Então eu sugeri o seguinte E a gente fecha os olhos Nós vamos Soltar a nossa existência Como se nós estivéssemos Rendendo Com a rendição total Eu coloquei De ceder A Totalidade de Deus E o passo seguinte É lembrar que não tem ninguém Para ceder a totalidade de Deus Então O passo inicial seria Nós vamos ceder A totalidade de Deus Né Por quê? Quando a gente vai Fechar os olhos Para meditar Nós estamos De alguma maneira Meditando Deus não é a totalidade ainda Né Porque se já tivéssemos Com essa noção Não iríamos meditar Né Então 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 nós vamos fechar os olhos E reconhecer o quê? Nós vamos nos entregar A totalidade de Deus A rendição Como se diz assim? Eu me rendo a essa verdade Que Deus realmente é tudo Eu conto o seguinte É que este eu Que se rendeu É que não existe Então é colocar Naquele pontinho ali Também Deus Que se rendeu Hum Paul Que se rendeu Que se rendeu Que se rendeu Descadker E Sempre